Eu tô aqui com a vovó. Vovó, a galinha quer falar com você. Quem? A galinha. A galinha? É. Ô galinha, bom dia, boa tarde. Galinha. A galinha quer falar comigo. A galinha. Ô. Se chamando de linda. De munda? Não, de linda. Ah, linda. Obrigado, tá, galinha? Obrigado, tá? Obrigado, tá?